Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai discutir um tópico, na verdade uma diferença entre dois conceitos, que eu percebo que o pessoal tem bastante dúvida, principalmente quando está entrando na área. Aqui a gente fala de medicamentos, da área de indústria farmacêutica, mas esse conceito ele é exigido a qualquer área de produção, ok? Você sabe a diferença entre controle de qualidade e garantia da qualidade? Tem dúvida? Vamos discutir um pouco? Bom pessoal, hoje a gente vai discutir as diferenças entre garantia e controle de qualidade. E aí eu percebo que existe uma dúvida entre os setores, porque o nome ele é muito parecido, né? Garantia da qualidade, controle da qualidade. E se você pensar em conceito, garantia e controle, parece a mesma coisa, porém não é. Eles são setores diferentes, que têm funções diferentes e você, enquanto colaborador, você pode trabalhar em qualquer um deles e com funções totalmente diferentes. então são perfis de atuação muito diferentes. E aí o farmacêutico, né? Ele pode trabalhar nesses setores e o técnico em farmácia também pode trabalhar nesses setores, obviamente cada um com funções diferentes, beleza? Vamos discutir então. Garantia da qualidade. Então primeiro, o que é garantia da qualidade? Como é uma definição, garantia da qualidade é um setor responsável por garantir, obviamente, que os processos ali dentro de uma empresa estejam sendo feitos conforme padrões. Como assim padrão? A garantia, ela vai estabelecer todo um rigor de padrão de processo, para que a gente consiga reproduzir, aí a palavra reprodutibilidade, que você consiga reproduzir sempre com a mesma garantia. E aí, para isso, a garantia da qualidade tem diferentes características e diferentes atividades, tá bom? Vamos dar uma olhadinha um pouco nas características do setor, até para ver os perfis, né? Se você se encaixa nesse perfil. A garantia, ela garante a qualidade por meio de documentos. Então, é uma atividade muito burocrática. Trabalhar na garantia, você precisa gostar de documento, de papel, de rigor, de regras. Eu falo que é uma atividade burocrática porque você vai trabalhar ali realmente olhando para a parte administrativa. Tem muito de administrativo na área de garantia. E aí, imaginem, é uma sala, imaginem aí uma sala administrativa. Então, você vai ter sala com mesa, com cadeira, com computador, com telefone que tem a ramal, você fala nos diferentes setores de dentro das empresas. Você fala muito com outras pessoas, inclusive de fora da empresa, através aí de qualificação de fornecedor, por exemplo. Você vai ter muito papel. Esses papéis são documentos, são gráficos, são indicadores. Os colaboradores desse setor, eles não trabalham paramentados. Essa é uma grande diferença visual, até. Você não vai ver um jaleco, uma máscara, uma touca. Não. Você vai ver pessoas com roupas comuns, roupas do dia a dia, sem estar paramentado. E aí, você pensa, mas por quê? Porque justamente é um setor burocrático, é um setor administrativo. E aí, ele não tem contato direto com o produto. Ele tem contato com os documentos que orientam como fazer o produto ou como fazer testes de controle de qualidade. É lógico que dentro da sala não é exigido EPI. Mas, por exemplo, uma das funções, que eu vou falar já já, da garantia, é acompanhar muitas vezes uma produção. E aí, quando o colaborador da garantia se desloca para um setor, por exemplo, de produção, para que ele entre no outro setor, aí ele tem que se paramentar conforme a exigência daquele novo setor. Mas, enquanto ele está na sala da garantia, não. Ele vai estar vestido com roupas comuns aí de dia a dia. Certo? Porque ele não está numa área que é contaminante. Beleza? Então, de uma forma geral, essas são as características. E o que um colaborador da garantia faz? De uma forma muito geral, tá? Qualificação de fornecedores. Então, comprar de fornecedores qualificados, isso garante que o meu processo e o meu produto tenham insumos, por exemplo, que são qualificados, que são insumos próprios para uso. E aí, isso entra na garantia na qualificação de fornecedores. Entra como especificação de fornecedor se ele entrega no prazo, se ele tem um bom retorno, se ele tem um bom atendimento, se os testes de controle do insumo não falham, que são testes positivos, são testes aprovados. Entra a documentação do fornecedor e está em dia. Então, tudo isso, a garantia da empresa vai investigar sobre os fornecedores para garantir que eu vou comprar insumos de fornecedores que são ok, que são qualificados, certo? Validação de processos. A garantia, ela vai fazer a validação. Então, o que é validar? É você estabelecer os processos e critérios mínimos para aquilo ser feito. Então, ele desenvolve uma validação. Às vezes, a garantia acompanha, por exemplo, chegou um novo equipamento. Ninguém nunca usou. Então, eu preciso validar, eu preciso fazer o primeiro equipamento daquele equipamento estabelecendo todos os critérios. Exemplo, onde liga? Qual é a voltagem? Quanto de matéria-prima eu tenho que colocar ali? Quanto de reagente eu tenho que colocar? Qual que é a temperatura que eu tenho que usar? Então, isso na primeira vez que você vai usar, você precisa ter um rumo, né? O rumo é a validação. É você fazer um documento ou um procedimento que, depois daquilo, todo mundo siga e você comprova que aquela primeira vez deu certo, tá? Então, isso é validar. E eu valido sempre que muda algo no processo, sempre que chega um novo equipamento. Se eu for mudar, eu preciso validar de novo. Por quê? Porque, às vezes, uma matéria-prima, ela vinha com uma densidade X. Então, eu tinha que usar tanto de volume, por exemplo. Mudei o fornecedor, a densidade mudou. Eu tenho que refazer esse processo. Eu tenho que fazer de novo a validação, porque, às vezes, eu usava 2ml, agora eu vou usar 2,5ml. Então, qualquer ação que mude o processo que eu já fazia, eu tenho que validar novamente. E quem faz isso é a garantia, ok? Lógico, acompanhado das pessoas do outro setor que ela está validando. Monitorar a produção. Então, muitas vezes, alguém dá garantia e aí foi aí que eu falei que se eu mudar de setor, por exemplo, eu for entrar na produção, aí eu tenho que me paramentar, eu colaborador da garantia. E aí, muitas vezes, o pessoal da garantia, ele vai acompanhar a produção. Vamos começar um novo produto. Aí, a garantia se desloca até a produção e acompanha todo o processo. Se esse processo for durante o dia, se for de madrugada, às vezes, ele tem que ir. Não é sempre que isso acontece, mas, às vezes, a garantia precisa monitorar para garantir que tudo que era para ser feito, de fato, está sendo feito. Certo? A gente fala que o pessoal da garantia são os mais criteriosos, assim, porque é a função deles. É garantir que tudo esteja sendo feito da melhor forma. Não é nem da melhor forma, é da forma que é para ser feita. Ok? A garantia monitora desvio padrão na linha de produção, ou seja, se tem algum problema acontecendo, tanto no controle ou na própria produção, a garantia vai monitorar para que isso não aconteça mais. Qualquer problema que aconteça, a garantia entra em cena, tanto para resolver aquele problema, quanto para garantir que ele não aconteça. Diagnosticar a raiz dos principais problemas, exatamente o que eu falei. Então, ela diagnostica, propõe a melhoria e vai acompanhar se está sendo feito. A garantia faz e busca certificações necessárias à empresa. Então, certificado de qualidade, quem vai buscar por esse certificado, sabe um selo de qualidade? Cada tipo de empresa pode ter um selo ou vários selos. Então, exemplo, ISO. ISO 9000, 9001, 16000. Tem várias... A família ISO, ela é imensa. Então, são padrões de qualidade. Quem vai monitorar e buscar selos de qualidade é a garantia. E aí, junto a isso, a garantia faz auditorias. Que é quando a garantia estabelece, a gente tem uns padrões de como que cada setor tem que ser. E a garantia vai para fazer essa auditoria. Ou seja, ver se todos os padrões estão sendo feitos em cada setor. E aí, entra, inclusive, setores administrativos, setores da parte da gestão. Não só áreas de produção, tá? A parte de descarte, entra relações interpessoais, monitora através da auditoria a parte de transporte, de e-commerce. Tem que ser olhado toda a empresa numa auditoria, tá? A garantia faz a auditoria interna. E aí, eles são da empresa. Mas eles também são responsáveis por contratar auditorias externas. Quem faz essa parte burocrática, novamente, é a garantia. Ok? E aí, você vai vendo aí se você tem um perfil para essa área. E aqui, um pouquinho, visualmente, da área da garantia. Olha, é um setor total administrativo. Computador, olha os gráficos, produção de indicadores, monitorar a produção, monitorar desvio padrão, gráficos por semana, por mês, por ano. Para que seja comparado, né? Se a empresa está melhorando ou está com problemas em algum aspecto. Então, é bem essa carinha aí. Aqui, ó. Uma sala administrativa. Ah, impressora. Impressora, isso é uma coisa que tem que ter impressora. Impressora, computador, como eu falei, um telefone aqui, ó. Com ramal. Ou também fora, para ligações externas. Na época, hoje não se usa muito, mas ainda tem empresas que têm fax. Então, está ali, ó. Pessoas com roupas comuns, de dia a dia. Aqui. Um outro exemplo aí, né? Como um layout. Quantas pessoas trabalham? Depende. Aí, tudo depende do tamanho da empresa, tá? Tem empresas pequenas que, às vezes, tem um funcionário, ele é o único funcionário da garantia. Empresas de grande porte aí, tem um setor já estabelecido, como aqui. Certo? Ok. Então, beleza. Falamos da garantia. E agora, vamos falar, então, um pouquinho do controle de qualidade. Então, quem é o controle de qualidade? Bom, controle de qualidade, por definição, é um conjunto de atividades e sistemas utilizados para medir produtos e serviços. Qualidade de produtos e serviços. Sempre baseado num padrão. Quem estabelece esse padrão, geralmente, são compêndios, livros, documentos. E, principalmente, focando aí na área de farmácia, né? De produção de medicamentos, insumos, é a farmacopéia. É o nosso grande livro aí, padrão da nossa área, tá? E esses testes são realizados de controle de qualidade em insumos, em produtos em processo de fabricação, produtos acabados, nas embalagens, em bulas, tem controle de qualidade de bula, ou qualquer insumo ou produto que envolva no processo de produção. Qualquer coisa, né, que eu for usar para o meu produto final, eu posso estabelecer o controle de qualidade, tá? E aí, então, características do setor. Primeiro, é o setor que vai fazer testes. Então, eu vou ficar numa atividade prática, realizada não numa sala comum, em um laboratório. E aí, esse laboratório, se você fechar o olho e visualizar, é um laboratório que tem bancadas, tem equipamentos, tem computadores também, porque a gente usa para emitir laudos, tem reagente químico, tem EPC, que é equipamento de proteção coletiva, que é aquele equipamento que todo mundo usa. exemplo, na área da farmácia, um exaustor de gases, uma capela de exaustão de gases, um exaustor de pó, uma capela de fluxo laminar. Nós temos equipamento de segurança também, que eu não coloquei ali, mas um chuveiro enxágua-óleos, que são equipamentos de segurança. Um extintor, equipamento de segurança, é aquele que ele está ali para evitar que o problema continue. Então, por exemplo, um chuveiro, caiu algo no meu corpo, eu vou lá e ligo o meu chuveiro, vou retirando aquele produto do corpo até que chegue um suporte avançado. Enfim, e os colaboradores por si, trabalham paramentados, jaleco, máscara, luva, toca, propé. Que tipo de jaleco? Depende. Depende da área que você está fazendo o controle. Então, eu falo, o EPI, equipamento de proteção individual, ele é sempre adequado ao risco. Então, se eu tenho um risco maior, biossegurança nível 4, você vai ter aqueles equipamentos, aquele jaleco que é ligado com o tubo, que você não pode respirar o ar daquele local. Já, se você estiver no nível 1, às vezes você não usa nem a toca, porque não tem esse risco. Então, depende do risco do laboratório, o risco dos testes, isso vale para pesquisa também, você vai ter equipamentos adequados, tá? E temos que seguir os POPs, procedimento operacional padrão. Se você não gosta de regra, se você não gosta de seguir leis, de seguir documentos, não é o teu perfil estar num laboratório de controle de qualidade, porque a gente precisa seguir todos os procedimentos, para que uma pessoa que entre agora no controle, se ela tiver o POP na mão, ela consegue realizar aquele teste. É lógico que ter POP não significa que a pessoa não tem que passar por um treinamento, por uma... aquela primeira semana de acolhimento, não tem nada a ver. Você precisa ter isso e o documento POP que te oriente como fazer aquele teste, certo? E aí, que tipo de teste? Depende do laboratório que você está. Testes fisico-químicos, que vão olhar muito mais para a parte física e química de um produto, e testes microbiológicos, que são a parte de contaminação. Você vai investigar se aquele produto está contaminado por vírus, bactérias, fungos, protozoários, mas principalmente bactérias e fungos, certo? Exemplos de teste fisico-químico, você analisar um pH, um ponto de fusão, uma densidade, as características organolépticas, cor, sabor, cor, odor, dependendo do laboratório, sabor, tá? Então, são dois tipos de laboratório de controle. E você pode trabalhar em um ou em outro. E aí, os EPIs são diferentes. Por quê? Porque os riscos são diferentes também, tá? Então, laboratórios. E aí, um pouquinho, então, de funções, atividades do setor. Seguir os POPs para a realização dos testes, desenvolver laudos de qualidade que vão atestar se a matéria-prima, o produto acabado, o produto em processo, a bula, a embalagem, estejam aprovados ou reprovados. Ou, um outro termo que se usa muito em laudos, conforme e não conforme. Ou seja, vou dar um exemplo de matéria-prima. A matéria-prima está ok, está comprovado, ok, bateu, deu tudo certo. Ou, algo não bateu, está reprovado. Comparar os resultados sempre com os certificados vindos do fornecedor. Então, quando você compra um insumo, vem o teste que foi feito lá no fornecedor. E aí, eu recebo isso na minha indústria, ou até numa farmácia de manipulação. Aí, eu comparo. Ah, o pH do fornecedor deu tanto. O meu pH tem que dar tanto para dar certo. É lógico, sempre tomando como base que há um desvio padrão, né? Sempre há uma porcentagem aceitável para mais ou para menos, tá? Sempre baseado na farmacopéia. Claro que aqui, fazendo recorte da área de saúde, da área de farmácia, né? De medicamentos. Tem que estar paramentado. Então, se você se identifica com essa paramentação, e às vezes uma paramentação muito mais profunda, muito mais, um risco maior, você tem que estar adaptado a esse espaço. Seguir as validações que foram feitas pela garantia. Relatar problemas. A garantia vai investigar junto com a farmacovigilância, tá? Então, é esse ambiente. Então, vamos dar uma olhadinha no ambiente. Então, é isso aqui, ó. Olha como é diferente da garantia. Paramentados. Aqui, uma paramentação já menos específica, que eles estão apenas com o jaleco e com o sapato fechado, tá? Particularmente, por mais que não use toca, se eu estiver fazendo um treinamento em uma empresa, obrigatoriamente eu coloco o cabelo preso. Por mais que aquele setor não exija a toca, cabelo preso em áreas de laboratório, tá? Fique aí uma observação. Ó, aqui já é um EPI muito mais específico, olha. Já tem um jaleco, né, que é quase um macacão, uma máscara específica. Está de óculos de proteção. Isso aí é uma outra coisa que eu, se eu estiver dando um tratamento, um treinamento, é exigência. Se você está em área laboratorial, você usa óculos de proteção, ok? Olha lá, tá com uma luva específica, tá? Então, é essa carinha. Aqui, eles não estão de toca, mas ó, cabelo preso. Aqui, a luva específica, fazendo análises. Aqui, é a mesma coisa. Aqui está de toca, máscara, jaleco. E aí, fazendo, tá? Aqui tem, existe aqui na mão dela um pop. Pode ser um pop, pode ser qualquer outro procedimento para realizar um teste no equipamento. Mesma coisa, aqui já é bem característico de laboratório de microbiologia, porque aqui temos computador, aqui a gente tem o Endor, ficou um produto dentro, mas assim, as placas de Petri aqui com meios de cultura, isso indica muito a cara de microbiologia, um microscópio aqui atrás, certo? Então, olha, totalmente diferente da cara da garantia. Então, pessoal, aonde eu vou trabalhar? Onde o seu perfil se adequar? Então, você pode pensar em parte burocrática administrativa, parte que também, né, é burocrático no sentido de seguir documentos, mas ali fazendo testes. Então, como uma finalização, pessoal, controle de qualidade e garantia são áreas diferentes, porém, elas trabalham juntas. Aí a gente fala que garantia da qualidade, já discutimos, controle de qualidade e a produção, onde você vai estar ali com mão na massa produzindo o produto, esses três setores, eles compõem a gestão da qualidade. Então, porque eles estão interligados, garantia, garante o processo, produção, produz. Enquanto a produção está produzindo, o controle está fazendo os testes que garantam que tudo isso aqui está sendo feito de forma qualificada, ok? Bom, gente, então é isso. Um pouquinho aí das diferenças, um pouquinho das características do setor. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para vocês. Obrigada e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí